E é o seguinte, o Império Suspensões está com nova direção, mano, só coisa top, projeto top, funcionários top, que eu vou falar para vocês, bagulho que você já tem por base, olha aí, você está doido, velho, e tem mais, o próximo projeto do Célio vai ser aqui, calma, calma, está tentando me convencer aqui, está tentando me convencer vamos ver o que vai dar certo aí, demorou, já deixa o seu like e se inscreva no canal é a quadrancina desvoada, não é incrível, não é incrível, não é incrível é uma uncomfortable só, você está doido, né, quem é isso? e já está doido então aqui nateok é pra kenyara é pra kenyara é pra kenyara é pra kenyara tchau pra kenyara É chapa que namora É chapa que namora Que namoro de pisangora Se desaperar tudo acontece Eu tô naquele que matava eu DJ Mas quando menina ela cavale A criança guarda, minha vida Não se mata DJ sabe Olha o vidro, barranca E aí galera, acompanharam a tocada forte do fit 147 da Deboche O bicho é brabo, mano Salve galera Aí ó, estamos com o vizinho aí hoje ó Ele estava com um problema na traseira Tinha a barba meio de polegada Devido ao peso do palante a bateria Foi trocada e feita a instalação do buzinho Trabalhando com a caixa de rodas aqui Para baixar mais um pouco Mano, é uma polegada? Uma polegada atrás e meia na frente Então pera aí, são dois controlos Dois controlos, centralzinha de reforço aí ó Melhor, tem no mercado Nossa, mas está rápido, mano, essa meia Porque está com pouco ar agora Não, mesmo assim ó, tá? Parece que é mais rápido do que as outras Caraca, véi E aí, então vocês colocaram um... Ela era de meia polegada atrás? De meia na frente, só que devido ao peso das baterias do outro palante Estava subindo muito devagar Tentando que dar uns toquinhos nele Sim Mas já demorava um pouco Agora, sem problema Nossa, mano, ficou bom E o ar dá para brincar muito ainda, né? Porque você brincou para caramba Bastante, não estava cheio ainda Rapaz Projetinho exclusivo Esse aqui é um carro que não é qualquer um que libera, né, mano? Cara... Deixa eu fazer um xodão um carro desse Não deixa na mão de qualquer um Aí trouxe para vocês aí E vocês fizeram... Uma joia rara, né? Top, mano Que que é isso? Tá aí, ó Império Suspensões Sempre tem, mano Só os trampos top, viu? Não resisti, não Tive que gravar essa... Essa joia O bicho é lindo demais E o dono desse carro anda muito nele? Ou fica mais na carretinha? Ah, esse aí anda ao PBL, né? Fica lá só de exposição Só de exposição Mas é pelo amor mesmo, né? Isso aqui é um sonho realizado, mano Que carro da hora E aqui, ó Os projetinhos não param, não, ó Saveiro Golfão zero Mais saveiro Saveiro socada Como é que é? Principalmente qual? Principalmente goleiro Rapaz Hoje eu vim Ver como que tá o andamento do gol Esse aqui é outro vídeo, viu? Vai tá na descrição aí do canal E aí, seu moço? E aí, bom? Que que você tá fazendo aí? Alinhando o para-choque Tá alinhando o para-choque? Tá quebrando não, né? Meu coração Então tá aí, ó O golzinho já tá finalizado, né? Meu brother Quase lá, hein? Agora é só alinhar o para-choque E tá pronto Tá zero Só pegar a estrada pra casa, né? Depois de tanto tempo, né? Pode crer, mano Foi dor de cabeça Se não fossem os meninos aqui Pra resolver o meu serviço De vários carros, né? Tá complicado, hein? A nova direção entrou aí pra Vamos aí, mais perto do que nunca Do fim, ó Né? A joia Graças a Deus Também temos aí Luz e presença Curtindo a preguiça, né? Desses pombinhos aí E é bom trabalhar com loja compromissada, né? Mano, os caras aqui é top, viu? Chegou agora pra... Botaram pra derreter o golzão Eu vi e o fogo que você passou E agora o trem vai sair Agora vai sair Já não vai sair sapecando Vixe na rua aí Vai sair sapecando Aqui é modelão Você que vai me dirigir, né? Não, deixa você Eu quero só olhar Não, você vai Eu vou dar saber Então fala o seguinte Alguém vai na minha moto Pode ir na minha moto Você vai na moto Eu vou, então Nossa, maravilha, mano Já ia gravando Já ia gravando Pode gravar, não vai sair, viu? Ah, não, para Mas ele falou que ele não parou Mano, não consigo, não Mano, carro E aí, Célio? O que você achou, danado? O trem é doido, né, velho? Como é que o Ford é? Ele é novo, filho Nossa, Maria Tinha coragem de ir num desse? E o tanto que toca forte Você tá bravo, né? E aí, Clice? Levar, fazer uma rifa desse aqui já Bora, velho, levar? Tudo pra esse homem aqui É rifa, mas o carro dele não quer rifar E tem amor, né? Tem amor no Pix Tem amor no Pix É um amor, meu irmão Se chamar no Pix Tá lá em Brasília Alguém vê aquele carro, você vende? Depende do Pix, né? Depende do valor do Pix Depende do valor, né? Tem amor no Pix É a roda que faz um zon É a roda que faz um zon É que essa piada aí A roda que faz um zon Seu carro vale quanto, mano? Mais ou menos Ah, eu tava vendo a tabela 55 mil original, né? 55? Só que aí vai as rodas que eu coloquei O amor que tem neles, né? Então aí já vai... Vai pra 120, no mínimo No mínimo É isso aí Mano, que coisa linda Eu queria mostrar aqui pra vocês Mas como o grave dele é muito bravo Não tá abrindo Olha aí, todo no acrílico Do jeito que nós gosta Mas não tá abrindo Ô, Célio Corre não Você viu que todos os carros aqui A caixa é no acrílico, mano? Você percebeu? A maioria, né, velho? Difícil ver um carro na madeira, né? E aquela savera ali, você mostrou? Mostrei Essa azul aí? Mano, que salveiro linda, velho Ficou doido da cor dela, né? Você tá doido, mano É mesmo, vamos lá mostrar aqui, cara Vamos lá mostrar É 4x4? 4x4 Ô, nunca vi salveiro 4x4 Você tá aqui no paraíso, moço Deixa o carro aqui Vamos fazer o seguinte Deixa o carro aqui Eu te empresto o Gol pra você ir embora Não esse aqui, ó O G5 Eu te empresto o G5 Eu gostei da proposta Não, o G5 Perdão, o G5, cara Gostei da proposta O G5 vocês levam, mas o G5 não Ei, separa aí Separa o I-99 aí Na conta de vocês aí Separa Tudo pros caras é rir, mano Esse é o do PIT É o PIT Eita, meu PIT Tá preparada Mas enquanto não tá pronto É 4x4 e pronto Acabou É que a gente veio legalizar o carro, cara Não pode montar sem legalizar Tem que fazer certo Legalizou? Deu certo? Isso não acontece Igual aconteceu com aquela laranjada Entendeu? Não fica sem carro de novo Né? Olha, só falar, ó Só falar, ó Mas pera aí Deu tempo não? Você saiu lá de casa Tem duas horas Você já legalizou o carro? Já legalizou Menos de uma hora Rapidão Goiânia, né? É o palco Não adianta não Quem me indicou Foi o Danilo Goiás Soluções Já era Não tem jeito não Como é brabo, né? Aro, vinte, suspensão Ah, só chegar lá E, ó Jogar no chão Só baixar Lembrando que Logo, logo Ele terá projeto aqui Na Império Suspensões Pros meninos bravos Vamos trazer o carrinho Pra montar aí, né? Vamos trazer Vamos trazer Fortalecer o corte do moleque Foi esse aí o vídeo de hoje Volamos aqui na Império Suspensões Mostramos o carro 4x4 Mostramos O Fiat 147 E os projetinhos top Que os meninos aqui Fazem, demorou?